Oi, tudo bem? Olá! Ó, tô te dando esse coração aqui. Eu preciso que você cuide bem desse coração. Silvia, você tá cuidando bem do seu coração? Mais ou menos. Eu me alimento super bem, tenho uma alimentação bem saudável e faço exercícios físicos regularmente. Não muito bem. Ai, como o médico falou, comer muito sal, isso não faz bem, fazer mais exercício físico. Eu sou exemplo, olha aqui, o médico me elogiou, disse que é pra eu passar receita pros outros, que eu tô muito bem com 80 anos. 80 anos? É, 80 anos. Você tem o costume de ler os rótulos pra saber as informações nutricionais? Eu procuro que tem menos calorias. Às vezes sim, pra ver as calorias. Não, não, porque você viu, eu já uso óculos, né? Aquelas lintas são tão pequenininhas, cara, você tá entendendo? Você se considera uma pessoa estressada? Não. Isso é paz e amor, então? Paz e amor. Muito? Muito. Não, eu sou muito agitada. Pessoa estressada, a pressão altera. O metabolismo dela todo fica alterado. Aê, tá cuidando bem do coração. Posso segurar pra você rapidinho? Aqui, tá bom? Deixa eu escapar, hein? Curar o seu coração. Vê? Ih. Ai, caiu. Não cuidou. Eu não cuidei bem do seu coração. É verdade. Sabe por quê? Porque você não tá cuidando bem do seu coração. Então tem que mudar isso aí, não é verdade? Muito bem. Por que a importância dos exames preventivos? Por uma única razão. A doença que mais mata no Brasil é a doença cardiovascular. De cada 10 mortes ocorridas no Brasil, 3 mortes ocorrem por doenças cardiovasculares. E a pressão arterial, a hipertensão arterial, representa 67% das mortes dessas doenças. Então, a prevenção da doença cardiovascular, ela deve ser feita de modo sistemático e para toda a população. A nossa população está envelhecendo, engordando, ficando hipertensa e com níveis elevados de colesterol. Então é necessário uma consulta com o seu médico para fazer as avaliações gerais, a pressão arterial, que é fundamental, o seu nível de colesterol, a sua glicemia e orientações quanto a cigarro, obesidade, circunferência abdominal. Você conhece alguém que sofreu alguma doença cardíaca? É difícil. É. Nesse um mês eu perdi o irmão. O que importa é que a senhora está se cuidando, está fazendo atividade física diária, não é verdade? Então, cuida desse coração aí. O que importa é que a senhora está se cuidando, está fazendo atividade física diária, não é verdade? Então, cuida desse coração. A senhora está se cuidando, está fazendo atividade física de família que sofreu alguma doença. Amém.